Somos movidos pela inspiração e somos inspirados pelas pessoas. Somos incansáveis na busca por soluções inteligentes, seguras e que revolucionam o mercado. Nós somos a Intelbras. Aqui desenvolvemos produtos que protegem, conectam, aproximam e transformam a vida das pessoas. Criamos soluções de detecção e alarme de incêndio e iluminação de emergência com toda a confiança e a credibilidade que só uma empresa com mais de 40 anos de mercado pode oferecer. Nossos produtos são fabricados com base em padrões rigorosos de qualidade e passam pelas mãos de profissionais especializados. Tudo isso para oferecer o que há de melhor para seu negócio. Trabalhamos com soluções que atendem todas as demandas de mercado na linha convencional, linha endereçável, linha Morley e linha de iluminação de emergência. Contamos com suporte técnico em todo o Brasil, produtos de qualidade reconhecida, treinamentos especializados e priorizamos o respeito aos parceiros e clientes. Nós acreditamos que o cuidado começa na prevenção e carregamos na nossa essência o compromisso que só a Intelbras tem com as pessoas. Intelbras. Sempre próxima.